Olá gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, sempre pedindo que você põe em prática os conhecimentos apresentados. De nada vale ter conhecimento em quantidade, o conhecimento precisa ser qualificado e a qualificação do conhecimento só vem através da experiência. Por isso que você põe em prática, você pode acessar o seu salto quântico, ou seja, a sua mudança de percepção, que é exatamente o que a gente propõe com esse trabalho. Vamos para a sacada quântica de hoje e lembre de experienciar e comentar para depois a gente saber do seu retorno. Aquilo que você está vivendo agora é fruto do que você arquitetou no passado. Então, se o que você está vivendo não lhe satisfaz, procure arquitetar um novo plano interno, se quer que sua realidade se transforme. Gente, os conhecimentos da ciência estão nos colocando em uma situação muito interessante, ou seja, nós somos os artesãos, os arquitetos do nosso próprio destino. Nesse momento aqui, nós estamos vivendo no aqui e no agora, nós estamos criando as condições para o que vai acontecer conosco no futuro. Porque toda experiência vivida, tudo aquilo que nós estamos aprendendo de novo, tudo aquilo que a gente está compartilhando com as outras pessoas, está sendo arquivado no seu cérebro enquanto memória. E quanto mais a gente repete essas experiências, mais nós fortalecemos essas memórias. E o nosso cérebro tem esse papel exatamente de nos devolver aquilo que a gente mesmo cria. Ou seja, o que você está vivendo é uma criação sua. Se você não está satisfeito com a sua criação, com os seus resultados, então mude o que você está criando. Então mude-se, aprimore-se internamente. Busque a evolução. Busque o X da questão. Ou seja, vá na raiz. A palavra radical significa a pessoa que vai na raiz das coisas. Seja radical em relação... Radical não significa ser intolerante. Radical é você ir na raiz. Vá na raiz. Busque o que está por trás dos problemas. Procure ver as soluções. Procure ver o que você está criando e procure aprimorar a sua criação. Isso é possível. Porque o nosso cérebro é plástico, ele é moldável. Uma área da neurociência chamada neuroplasticidade mostra isso. Nós podemos treinar a mente para que a gente crie as melhores condições para que o nosso cérebro comande o nosso corpo de maneira inteligente e contribua para despertar uma nova forma da nossa genética se expressar. E a genética é o arquivo que vai ficar repetindo a informação. Mas você precisa dar esse comando. Então a partir do momento que você tem a consciência disso, você pode se transformar diariamente no arquiteto do seu próprio destino, criando as melhores condições para que você use a sua energia disponível da melhor qualidade possível e você possa impactar primeiramente a sua vida, qualificando a sua vida em todos os níveis e você possa também deixar aí o seu legado para que a humanidade possa se beneficiar com suas boas experiências. Por isso, veja se isso faz sentido para você, põe em prática, deixe o seu comentário depois, deixe a sua curtida, compartilhe isso aí. E se você quer, é uma pessoa que está em busca de aprimoramento pessoal, em busca de evolução, você pode nos acompanhar na nossa próxima turma, é o Salto Quântico que eu vou estar lançando em fevereiro de 2017. Um grande abraço e amanhã teremos mais uma sacada para você. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho